Hora de... do telespectador, não é intervalo não, mano, 33, 99, 111, 14, 43, de vez em quando a gente dá uns bug aqui, doidão, né? É, pra que ficou até 5 e 20 da manhã acordado também, né? Boa tarde, Nico! Eu, eu, que eu não perco o balanço geral! Ah, o Robinho falou duas vezes, eu, eu não perco o balanço geral! Eu, eu não perco o balanço geral! Aí sim, Robinho, tamo junto, garoto! Robinho é galo doido aqui, ó! Próxima! É, ele gosta, você gosta, né, Zé? Boa tarde, Nico! Ansioso pelo jogo do galão! Que ansiedade é essa? O único que acha que o galo não vai arrumar nada é o País! Você quer apostar que o galo vai ganhar lá do Duflo Meia? Apostar ou não aposto, não? É, o País falou que os dois vão ganhar! Ansioso pelo jogo do galão! Nada melhor do que sentar no sofá e assistir esse programa maravilhoso! Por isso que eu vou torcer pro galo ganhar! Se eu não largar a audiência aqui no BG! O galo vai ganhar! A Pietra! Falando nisso, a Pietra esteve aqui, rapaz! Numa sexta aqui, pra ver a gente dançando num feriado! A Pietra! Aí, olha só, rapaz! Boa tarde, Nico! É a Liliane de Teoflotone! O Theo sempre está bem informado! Você nota mil! Olha o Theo! O Theo tá tipo pra fazer aquele meme, hein? Tô ligado! Manda essa foto pra mim! Ó! Que horas que é aquela ali, hein? Quem é mais bonito, diretor? Nessa foto, na sua opinião? O Theo, já falaram lá! Eu também achei! Manda pra mim a foto! Ó, Liliane! Volta lá, deixa eu ver um negócio! Ele fez uma observação interessante! Que eu não tinha pensado! A celebração da harmonia, da amizade no BG! Você coloca em harmonia o mundo, o ser humano, as circunstâncias! Aqui temos, se não vejamos, um cão e um gato! É, diretor que falou! Próxima! Eu quero essa foto aí! Você tá mandando as fotos mesmo, ô Val? Que... Nico! O amor faz uma grande diferença na vida humana! Aí! Volta! A foto anterior! Volta! Volta! Cão! E gato! Junto! Harmonia! Vamos pra... Vamos pro telespectador inteligente! Olha lá! Ó! Nico! Nico! O amor faz uma grande diferença na vida humana! Porque o amor conquista algo que nós nem imaginamos! Por quê? Ele não terminou a poesia dele, não? O que que o amor conquista, diretor? Ah! Ele... Ele mandou só o prefácio da poesia dele! Assim... Nico! É! Nico! O amor faz uma grande diferença na vida humana! Porque o amor conquista algo que nós nem imaginamos! Imaginamos, em breve, o livro do Ezequiel! Ele fez tipo uma chamada! Você quer saber o restante? Eu também! O Ezequiel vai lançar um livro aí! Mas eu vou... Eu vou... O amor faz uma grande diferença na vida humana! Porque o amor conquista algo que nós nem imaginamos! Conquista mesmo! Tem coisa que eu nem imagino o amor conquista! Nico! Deus abençoe a todos! Pois é que é! Tamo junto, garoto! Termina esse livro seu aí! Manda pra nós aqui! Que eu vou fazer o merchan dele! Boa tarde, Nico! Seu programa é nota mil! É! Você tem que dançar um forró com o Niquinho! Pois é! Mas... Mas o forró... Eu dancei o... O agronejo lá? Não, né? É com... É com o Niquinho, o Henrique Niquinho que aparece aqui, o bonequinho! Você é o país! É! Uma grande semana a todos! Do programa Gnessy do Chacreamento Arizona 2! Nico, você é o melhor! Você conhece o Chacreamento Arizona? Pois é! Eu tenho amigos lá! Alô, Deraldo! Ô, galego! E a maçã de peito? Pelo amor de Deus! Eu vou... Eu dancei forró aqui o agronejo aí, não vale não? Boa tarde, Nico! Eu sou o Álvaro, moro no bairro Limoeiro, em Ipatinga! Você é 10! Tamo junto, Álvaro! Lá no Limoeiro! Oi, Nico! Manda um abraço pra minha avó, Dona Rita! A Dona Rita mora aonde, Emily? Tem que falar o bairro e a cidade dela! A Dona Rita é a vovó da Emily! Eu aproveito pra abraçar todas as Donas Ritas também! Mas eu tô abraçando só a vovó da Emily ali, ó! Boa tarde, Nico! Sou o William! Todos os dias eu assisto a TV Leste! É muito bom! O William tá de boa aí, William! Você tá na área gourmet, que eu conheço esse tipo de azulejo aí, ó! É na área gourmet! Ali do lado tem uma churrasqueira bruta, viu, menino? Tem? Eu sei! Ô, William! Você não me abandona, não, hein? Nico! Oi! Obrigado pelo carinho! Somos de São Paulo, cidade de Ferraz de Vasconcelos, lá na Zona Leste! Aí sim, hein? Aí eu conheço! Estamos muito felizes por ter lido nossa mensagem! Eu tô aqui, André! Você é lá de São Paulo, tá acostumado a acompanhar o Gotino, mas tá habituando com o nosso linguajar aqui, isso é muito bom! Um beijo pra turma de Ferraz de Vasconcelos! Morei em São Paulo, viu, André? Morei! Formei lá na Universidade Metodista de São Paulo, é! Em 1998 eu formei lá! Daqui a pouco tem mais, né, diretor? Não é?